Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, 2009 está acabando, a Bandai trouxe um banner para celebrar o final do ano e o início de 2020 e nós vamos fazer uma summon de graça. O banner tem os mesmos personagens do banner de celebração de update, são 89 personagens sparkings e nós vamos poder fazer uma consecutiva de graça todos os dias durante o período do evento. E eu acho que nós vamos pegar o sparking nessa primeira consecutiva free, legal, e nós vamos depois desse banner aqui tentar pegar o Goku Super Saiyajin 4, as medalhas do evento do Legends Barrel Royale já está na caixa de presente. Ó a Videl Extreme, se você ainda não pegou as suas medalhas, vai lá, olha, e depois você vai lá no Exchange Shop e você vai poder trocar por até mil cristais e outros itens. Eu peguei, olha, peguei outra Ribriani, que legal, olha, mais um sparking, trunks do futuro adulto, legal, vai deixar meu Team Future mais forte. Com esses cristais nós vamos fazer summon lá no banner do Goku, legal, cara, até que eu gostei dessa summon, tá aí a Ribriani foi pra 3 estrelas, deixou o Team das Guerreiras mais forte, trunks também deixou aí o Team Future mais forte com 31% de Blast Defense. Para os Saiyajins híbridos e pros personagens Futures. Esse banner vai ficar no jogo até o dia 8 de janeiro, ó, todos os dias você vai poder fazer uma consecutiva de graça, e tem aí os personagens Zenkai, além de vários outros personagens legais que já vieram aqui pro jogo. Vamos voltar aqui no banner do Kakaroto, eu ainda não consegui o meu, vamos fazer o passo 3. 5 naves, ok, Namekusei inteira, transformou, boa, Goku! Isso, garoto, nossa, olha isso, no passo 3, 700 cristais, Bardock e Goku, por essa eu não esperava, fui pego de surpresa, senhoras e senhores, que massa! Será que é aqui que nós vamos conseguir pegar o Goku Super Saiyajin 4? Eu ainda não tenho ele, cara. Baby, foi pra 3 estrelas, outro Sparking, eu peguei bastante Goku GT já, outro Sparking, outro Baby, cara! Como assim, cara? Nossa, eu não posso reclamar, né? Eu quero o Goku Super Saiyajin 4, mas foi uma ótima summa, o Baby foi pra 4 estrelas, o Goku GT, nossa! Que legal, cara! No passo 3, 28% de Strike Defense pra Tag Regeneration ou GT. Falta um ticket pra eu poder fazer uma single com Sparking garantido, e eu só tenho 800 cristais pra fazer o próximo passo, o Jack Streaming ou o Sparking, eu vou precisar de mil cristais. Eu vou comprar aqui aquela promoção lá na loja. Promoção que eu realmente achei que vale a pena é essa aqui, ó, mil cristais por R$29,90, você pode comprar até 3 vezes. Eu vou comprar uma por enquanto. Pronto, pronto, vamos fazer então o passo 4 e cruzar os dedos. Ó, tá o Pai Pai, legal! Ele não se transformou, mas tá ótimo. Seria legal se viesse o Trunks também, né? Pool grande, Pool grande vermelho. Tá, aqui pelo menos um Sparking nós vamos pegar. E nós já temos o ticket, né, ao final dessa summon, pra fazer summon com Sparking garantido. Cabo, 18. Legal, cara! O Neil! Nossa! Regenta completa! Que massa! Eu tive sorte pra pegar... Céu, cara. Céu não! Nossa, eu cansei já de... O Céu, ele é bom, tá? Ele tá na Tirece, pelo site da Game Press. Mas é que eu já peguei bastante dele, ok? Freeze Extreme. Eu acho que o mais interessante aqui pra mim foi o Neil. Né? Que eu não tinha. E ele é muito bom na Tag Region. O Céu tá com duas estrelas plus. Olha só. Vamos lá, vamos gastar o nosso ticket de Sparking garantido. Esferas do Dragão. Isso, ticket! Sempre que vem Esferas do Dragão no ticket, é um bom sinal. Será que o Bardock... Ah, não, não vem, né? Me passou... Ah, pul grande. Ah, cara. Pra pegar o Goku Super Saiyajin 4, não pode ser assim, não. Ele não vem assim, não. Metal Cooler. Nossa, muito, muito aleatório. No próximo passo, a chance de vir um personagem novo, ela é multiplicada por 2. Olha só, o Goku fica com 2%, o Baby também. Eu vou comprar aquela promoção de novo e nós vamos fazer esse passo. São 2% agora, senhoras e senhores. São 2%. Na Nekuzeita destruída, o Vegeta foi pra cima do Frieza. Temos uma chance a mais aqui de conseguir pegar o Goku Super Saiyajin 4. Vamos ver. O Strikami. O Jack Extreme. Hauser. Jaco. Gohan. Nossa, Sparking é... Não, o Goku GT não. O Goku GT acho que vai ser o único, cara. Né, foi o único, infelizmente. Comprei as 3 promoções. Vamos fazer o passo 6 e o passo de graça. E cruzar os dedos de novo. Esse Kakaroto tá difícil de vir pra mim, viu? E eu acho que nessa animação ele não vai vir, não. Chegou o evento de Challenge Rush pra fazer. É um evento muito legal, de batalha. É difícil, mas a gente vai conseguir aí alguns cristais. E se de tudo eu não conseguir o Goku aqui com vocês agora, aí eu vou jogar o evento. Vou farmar mais alguns cristais. E vou começar no banner de novo, né? Aqui a gente já vai finalizar até o passo de graça. E eu acho que aqui a gente não vai pegar nenhum Sparking. Vem um de fake out. Não veio, veio o Yantia. Vamos lá. Passo 7, passo de graça. Traz sorte pra gente. Ó, de novo Esferas do Dragão. Ó, de novo o Goku se transformou. Será que é agora? Será que é agora que nós vamos pegar o Goku Super Saiyajin 4? Pum, dourado, senhoras e senhores. Será que agora finalmente a gente vai conseguir o Kakaroto? Eu quero medita. Nossa, animação basicamente completa. Esferas do Dragão, transformação, pulo dourado. Vegeta apareceu. Tem que ser agora, cara. Tem que ser. Capitão Gnil. Yantia. Goku Hero. Gudo. Ó, será que é o Goku? Baby, nossa cara, mas eu tô tendo sorte só pra pegar o Baby, cara. Eu já peguei ele tantas vezes. Ele vai ficar bem forte. E caos. Seis estrelas, cara. Tá muito forte agora. Quebramos o Link to Break ele mais uma vez. Ele já oferecia bônus pra GT e Regeneration. Agora a defesa em 35%. Voltamos pro passo 3. E dá pra gente fazer ele com 700 cristais. E daí eu consigo ainda mais dois tickets, né? Fica faltando um. E aí é farmar o Challenge Rush pra fazer o passo 4 e pegar o outro ticket. Vamos ver agora. Ah, agora eu acho que não vai dar bom não, hein? É o passo de Extreme e o Sparking. É, nesse passo a gente foi mal. Pro pequeno. Que falta de sorte. E só falta o Goku do Banner. Neo. Paikohan. Tá, eu vou dar skip. Eu acho que essa animação aqui a gente não vai pegar personagens... 10 personagens zeros. Bom, pessoal. Eu tentei. Eu juro que eu tentei pegar o Goku Super Saiyan 4. Mas não foi dessa vez. Eu vou jogar os eventos que chegaram aqui no jogo. Vou juntar mais mil cristais. E aí eu vou fazer o passo em off, tá? Junto com os tickets. Eu não vou fazer mais summon aqui no Banner com vocês, não. Se eu conseguir pegá-lo, eu trago um vídeo com ele depois. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve!